Olá a todos, bem-vindos aqui a um vídeo do Gatinhos Livros. Hoje não vamos falar sobre livros, vamos falar sobre marcadores. Há muito tempo eu gostava de ter feito esta tag, mas fui sempre a Diana, Diana, Diana e hoje, como ficou prometido, vou começar então a semana dos vídeos assim levezinhos e com muitos assuntos deste género. Então decidi que a melhor ocasião seria agora para fazer esta tag. Eu já vi esta tag no canal da Joca e também no canal da Tita. Eu vou pôr os links aqui em baixo, eu não sei qual é a tag original, mas vou ver nas descrições de uma idiota que tem lá a autoria, portanto também vai estar aqui em baixo. Eu misturei as perguntas da Tita e também da Joca, porque eu vi as duas e então eu gostei das duas de igual forma e então acabei por tirar perguntas de uma e de outra, assim para tornar-se uma mistelânea. Antes de começar a tag, primeiro temos de responder a duas perguntas que eu não me lembro se a Tita responde ou não, ou se isto foi invenção da Joca ou não foi invenção da Joca. 1. Se nós costumamos colecionar marcadores, não costumo colecionar marcadores. Gosto de os ter em casa, gosto de os guardar, mas nunca vou lá nenhum com o intuito de comprar um marcador. Se estiverem lá eu pego sempre, mas não me considero um colecionador no sentido em que ando mesmo à procura deles afincadamente. Se estiverem, estão e eu vou levá-los para casa de certeza. E a outra pergunta é 2. Se nós costumamos usar marcadores ou se usamos outras coisas aleatórias ou até dobramos a página. Eu nunca dobrei a página, sou completamente contra as pessoas que dobram as páginas. Incomoda-me imenso, estamos a estragar o livro sem necessidade nenhuma. Podemos perfeitamente utilizar outra coisa, mesmo que não tenhamos marcadores, há pessoas que não têm esse hábito. Marcadores, podemos sempre usar outra coisa qualquer, apenas dobrar, não. Agora, quanto a marcadores e outras coisas, acho que é um pouco de ambos. Os meus marcadores estão aqui neste copinho e eu tenho, por exemplo, este aqui. Ui, desculpa. Aliás, as pessoas dão a comissão. Este aqui que é uma etiqueta do Harry Potter que veio com uma pijama. Portanto, obviamente não é o marcador, até diz aqui o nome da loja e tudo, mas de qualquer forma é do Harry Potter, portanto serve. Ou, por exemplo, este aqui, que na minha faculdade faz uma espécie de estendais de poemas, onde tem estas folhas em alguns poemas, nós podemos tirar um. Então eu tirei um e apesar de ser só papel, às vezes também uso como marcador. Contudo, o que eu uso sempre é o mesmo marcador. Estes são exceções, eu costumo sempre usar marcador e é sempre assim um ritual que eu gosto muito, que é quando vou começar um livro, escolher o marcador que se adequou ao livro, que tenha também o exato livro para não estragar o marcador. Gosto sempre de fazer isso, portanto, marcadores. A primeira pergunta é, um marcador com animais? Eu para este tenho, lá está, coisas. São os cromes que eu tinha da Hello Kitty há mesmo muitos, muitos anos, quando eu fazia a coleção dos cromes, então ficaram por aqui e pronto. Supostamente a Hello Kitty agora não é um gato, não percebo muito bem o que é que anda para aqui, mas pelo desfeito é uma gatinha. Tenho estes assim e também tenho um que a desenhei há muito tempo atrás, que é assim um ursinho a dormir com, acho-me assim, de coelho e de peluche ao lado. Já fiz-te também há muito tempo atrás, quando eu tinha a mania que sabia desenhar. Portanto, tenho estes dois assim para animais. Dois, um marcador com uma flor. Para este tenho também três. No outro não tinha três, tinha muitos, mas tenho este aqui que é da Researcher e não tem flores diretamente, mas é assim, eu gosto muito dele porque é, assim, digamos, a vida portuguesa, antigamente, é muito engraçado, é no campo. Tenho este que também veio, não tenho um lado nenhum, isto foi, eu acreditei no livro da biblioteca da faculdade e dentro desse livro já tinha este marcador, do livro tinha sequer chegou ao fim, provavelmente a última pessoa que o leu, não terminou o livro, esquece-se de tirar o marcador, então aqui está ele. E por último tenho uma flor diferente porque é da Bertrand, é do dia 23 da Bíblia, do dia mundial da flor, da flor, do dia mundial da livre e diz que cultivo o amor aos livros. E é uma espécie flor, adoro este marcador. Um marcador de uma livraria, para esse também tenho três. Eu vou mostrando muitos, não vou escolher só um, para também ter assim uma visão mais ou menos. Tenho este da Leia, que eu gosto muito, é assim, uma ponte, eu sei que deveria saber qual é a ponte, aposto que é uma ponte em Lisboa, mas não sei qual é, portanto, bear with me. Tenho do Principzinho também, ui, assim, tudo assim comprido. E tenho um dos Death Note, não sei como é que eu arranjei este marcador, quer dizer, claramente este não é o tamanho de uma edição Death Note, mas deve ter certeza que Deus a livrar a mim, uma coisa assim. 4. Um marcador oferecido. Para esse tenho o 3, porque são os 3 importantes para mim. Portanto, tenho todos histórias, não foi assim, algum amigo foi a Alvaria e pegou nele. Tenho este aqui, que foi oferecido a 15 de Junho de 2003, porque foi na minha primeira comunhão. Eu gosto muito deste marcador, já estou tudo estragado, coitadito. Mas gosto mesmo muito dele. Então, um dado pela Gen, que eu vou vos pôr do blog de Just Me, vou também pôr o link aqui em baixo, que ela me deu, assim que foi uma dedicatória aqui atrás. Ui, quando a primeira vez trocámos cartas, também gosto muito dele. E por último tenho este mesmo velho, este marcador tem cerca de 15 anos e foi a minha professora, o primeiro ano que me deu, que é a tabela, com letras maiores cores e minúsculas e nós basicamente tínhamos isto à nossa frente, nas aulas, para podermos escrever direito as letras, tem o meu nome. Gosto muito deste marcador, está todo estragadinho, mas não consigo livrar-me dele. Quinto, um marcador que virou o filme. Para esse só tenho um, que é o Insurgente. Também deve ser tirado a Bertrand, provavelmente, e é fazer promoção do filme também e provavelmente foi feito também com os livros, digamos assim. Eu não tenho os livros, mas a Bertrand costuma ter lá muitos para tirar e tinha lá este. Portanto, pode ser que algum dia leia a trilogia, não sei quando, mas... De seguida temos marcadores com personalidades importantes. Eu não tenho um assinado importante. Tenho este aqui que está completamente estragado porque eu fui cortando, porque acho que foi dobrando aos poucos e acabei por ter aqui o cortar. Mas era de um livro de Machado Assis e tem a frase para encontrar o azul. Eu uso os passos e é um livro dele e atrás tem assim um pequeno desenho que uma amiga minha fez. E depois tenho isto, claro, mas não é personalidade. Vamos te dizer o que é? Que é a Sakura, da Cardcaptor Sakura. No Iberá nem tem umas bancadinhas com artistas que desenham por nós, se nós pedimos o que queremos. Eles fazem mesmo muito barato. Isto foi cerca de 2,5 euros, 3 euros. E é basicamente a Sakura, feita em 10 minutos, plastificada completamente. Isto não se estraga. E é lindo, lindo, lindo. Que me dera que soubesse desenhar assim. Um marcador feio. Eu não gosto destes marcadores que saíram no Jornal Notícias, mas eu tenho imensos. Pois é, depois este aqui que diz não dá mais. Depois tenho outro aqui que é, estou agarrado, estou agarrado. Depois tenho, dormi, adormeceu aqui. Tenho um dos marcadores assim desse género que saíram no Jornal Notícias. Eu não gosto muito deles, mas gosto das cores, adoro o contraste de cores. Só não gosto muito das frases que tem, mas pronto, gosto das cores, porque é de graça. Depois, para marcadores bonitos, tenho esta Buster's Tube, que é da Livre Alma, aqui em Portugal, no Porto, aliás, não é Portugal, no Porto. Obviamente não é a coisa mais entusiasmante ser da Livre Alma, mas não sei porque eu gosto muito da combinação das cores e do design, assim, dos livrinhos, gosto muito. E gosto muito deste, que também foi oferecido. Uma amiga minha que diz Keep Calm, Easy Come, Easy Go, que é da Make Notes e tem aqueles marcadores magnéticos. Adoro este marcador. Agora, última categoria, o marcador feito por mim, eu já mostrei aquele, mas também tenho aqui outro, que fiz no âmbito da minha associação de voluntariado. Nós temos, é assim, tipo polkadots. E aqui tem um link, tinha um link, para... Tem, mas já não é o link, para a nossa página de voluntariado. E, pois, à frente, tem o essencial é invisível para os olhos, que é uma citação de ex-operi. E, pronto, é tudo por hoje. Comentem em baixo se gostam desta tag, se já responderam elas, se já responderam, põem o link, porque eu adoro esta tag, portanto, vou vê-la, da certeza. Espero que vocês tenham gostado e até amanhã!